Seu Roberto, qual a importância desse prêmio para a empresa? Pois é, eu acho que nós estamos... Eu sou um profissional que tem relação com a indústria de químicos, sementes, fertilizantes. Eu tenho relação com milhares de produtores rurais, efetivamente, no negócio de FLV, de HF. E a gente vem trabalhando há muitos anos, levando tecnologia e informação ao produtor rural. E há poucos anos atrás, talvez há uns 5, 10 anos atrás, eu venho trabalhando junto com o pessoal do Rama, o Jean Paolo, da Paripasso, toda a sua equipe. E para nós é um privilégio muito grande poder fazer parte desse prêmio e desse evento e desse projeto. Eu acho que eu sou apenas um mensageiro de fazer a conexão da indústria, da conexão do produtor e da conexão com o varejo e talvez até o consumidor final. Então, para nós, esse prêmio eu divido com a minha equipe, com todas as pessoas que, direto e indiretamente, fazem do projeto Rama um grande sucesso. E como você vê, com base no que foi apresentado hoje, no que o Rama já avançou, como você vê daqui, o evento hoje fala sobre 2020, como vão estar essas cadeias em relação a esse tema da questão do monitoramento dos resíduos, da segurança alimentar? Esse é o nosso maior desafio, é o maior desafio. Eu sou conselheiro de várias multinacionais grandes que estão aqui, inclusive, participando do evento hoje. E nós sabemos a preocupação que é a questão de registro, de resíduo, enfim. Esse é o nosso desafio. Mas a gente vem fazendo um trabalho técnico no campo, de efetivamente, de uma conscientização do melhor uso do defensivo agrícola, do uso de produtos biológicos, de produtos alternativos. Mas, assim, não isentamos a possibilidade do não uso do defensivo agrícola, mas o bom uso do defensivo agrícola. Isso faz parte do processo da rastreadibilidade, do processo do trabalho técnico que a gente faz com os produtores. Talvez, acho que não vamos chegar até 2020 para a gente discutir esse tema com um pouco mais de profundidade. Eu entendo que talvez daqui dois, três, quatro anos, eu acho que nós vamos ter uma evolução muito grande na questão da conscientização, principalmente do produtor, e o relacionamento efetivo do varejo junto com o agricultor. Eu acho que nós vamos ter uma evolução.